Fala galera, aqui é o Abutinho e hoje estou trazendo para o canal Cranked Up ou As Aventuras da Rosquinha. Esse jogo aqui é recém-lançado, parece ser muito maneirão, então resolvi trazer para vocês aqui no canal. Espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá escolher a minha rosquinha, cara. Ó, tem essa primeira aqui, essa do gatinho, essa do urso e essa daqui da coruja. Cara, bora começar com essa primeira e depois a gente vai mudando, foi lá. Aventura da rosquinha, bora lá, vamos ver o que eu preciso fazer. D, eu vou para lá e A, eu vou para cá, D para cá, beleza. Vamos indo, pulou, foi. Então pelo que eu entendi, eu preciso ir atrás da minha che... Ih, mas já está aqui? E aí, xícara de café? Achei já! Então a cada fase eu tenho que ir achando a xícara de café. Beleza. Daí veio o cara, roubou minha xícara de café e agora eu tenho que procurar ela de novo. Vamos seguindo com a minha rosquinha com cara de galinha, cara. Ih, rapaz. Pega aqui o bônus. Peguei o bônus, boa demais. Já achei minha xícara de café. Ih, rapaz. Aí, boa demais. Daí veio o Etezão e rouba a minha xícara e eu caio de novo. Vamos lá, vai ficando cada vez mais difícil. Olha o guardinha olhando ali, velho. Pulou, boa. Pegou o brinde. Pula em cima do ônibus escolar. Vai girando, sobe. Achei a minha xícara de café. Então o objetivo de toda a fase é encontrar a xícara de café. E pelo jeito vai ficando cada vez mais difícil. Então não se esqueça, deixa muito like e se inscreva no canal. E esse joguinho vai ficar cada vez mais maneirão. Olha isso, pulo que eu dei. Cai certinho. Ih, não cai certinho. Cai certinho. Boa demais. Me banhei na xícara de café. Level 4. Completo. Mano, essa rosquinha abacaxi só me estressa, cara. Oia, fiz gol. Ah, que isso, mano? Me atropelaram. Nossa, começou de novo. Faz gol de novo. Boa demais. Agora lascou, hein? Ah, eu preciso frear, então. Calma aí. Agora ficou difícil, hein? Eu tô perdendo? Ih, uh. Ah, rapaz. Calma. É, deixa eu ficar aqui na pontinha. Peguei aqui, boa demais. Achei a xícara de café. Missão concluída. Level 5. Completo. Vai lá, vamos seguindo nas aventuras da rosquinha. Pegou aqui. Ih, tinha mais pra pegar ali, velho. Agora não dá pra voltar mais. Beleza, né? Vamos continuar. Pulou. O que é isso? Foi. Ih, não consegui pegar ali, velho. Agora peguei. Pulou. Boa demais. Mano, eu quero trocar de rosquinha. Eu quero ir com essa rosquinha aqui. Continuamos a aventura. Agora com a rosquinha com cara de urso, velho. Level 7. Foi lá. Vamos indo. Rapidão. Pegou aqui. Boa. Pulou aqui. Mano, até agora tá super fácil o joguinho. Cara, por que aqui eu não consigo, velho? Como que eu faço pra pegar ali, cara? Não tá dando certo, não. Ah, é assim. É só voltar. Calma. Peguei. Boa demais, cara. Vamos seguindo. Rosquinha com cara de urso. Olha, vai em cima da árvore? Não, cara. Agora dá pra voltar? Boa. Peguei. Boa demais. Olha o guardinha me olhando ali. Agora é fácil. Já veio aqui. Level 7 completo. E consegui pegar tudo. Bora continuar. Pegou aqui. Boa. Sobe na árvore. Sobe aqui. Pulou. Pegou. Boa. Cuidado. Pegou ali primeiro. E cai aqui. Boa demais. Vamos lá, rosquinhas. Boa. 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 E oi. Aqui. Pulou por cima do busão. Pulou aqui. Pulou aqui. Pulou aqui. Achei a xícara. Agora deixa eu ir no menu. E trocar de rosquinha. E ele com essa rosquinha aqui. Foi lá. Level 10. Bora lá. Agora tem que começar a ficar difícil, hein? Morri, velho. Bate na xícara elétrica. Agora cuidado. Não posso bater na xícara elétrica. Pega tudo. Boa. Realmente está muito fácil esse jogo, né? Isso, cara. Ah, muito fácil o joguinho. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Deixa eu fazer o seguinte. Ah, dá para comprar novas rosquinhas. Vou comprar essa daqui. Olha que... E a outra? Qual que é mais massa? Vamos com essa. Level 11. Bora lá. Agora vai ficar legal esse joguinho. Morri. Agora está ficando complicado, hein? Morri. Consegui. Olha, vai acelerar. Sai fora, rapaz. Sai fora, rapaz. Ih. Olha, é isso, cara. Eu subo aqui? Morri, mano. Caraca, hein? Nossa, velho. Consegui. Agora freou aqui. Cuidado. Acelerou. Agora sim. Boa demais. Pulou aqui. E achei a xícara de café. Mano, level 11 completo. Galera, é o seguinte. Antes de continuar, se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Rosquinha serelepe. Rosquinha serelepe. Porque olha isso aqui, velho. Eu sou uma super rosquinha serelepe. E agora? Ah, tá. Tem que subir aqui. Caraca, hein? Consegui, hein? Caraca, velho. Olha lá o cara fugindo de mim. Eu tinha que pegar ele. Ui. Cheguei, beleza. Mano, tá ficando difícil demais esse joguinho. Essa rosquinha serelepe aí, tá muito serelepe. Bora continuar. Boa. Cai. Aqui, boa demais. E agora? O que? Ih, rapaz. O que eu faço? Ai, sobe. Boa demais. Ih, agora? Oh, oh. Boa demais. Caraca, velho. Que joguinho valeu, mano? Bora continuar. Fase 14. Pulou. Mano, essa fase aqui, eu acho que é difícil, hein? Cara, pular aqui. Eu ia conseguir. Calma. Volta, pega. Aqui. Rapaz, agora lascou, hein? No. Essa fase vai ser difícil, velho. No. Agora ferrou, hein? Consegui. Olha, ela é tão difícil que acaba rapidinho. Boa demais. Level 15 das aventuras da rosquinha. Será que eu vou ficar procurando a xícara de café o resto da vida, velho? Isso é louco. Caraca, desci. Ah, não dá pra descer mais, não. E agora? Vai por cima? Foi por cima. Chuta a bolinha. Fez gol. Errei. Queria fazer gol. Ih, errei. Agora pulou. Aqui. Por baixo. Ou por baixo. Pulou. Aqui. Agora... Nossa, quase morri. Consegui. Tem que pegar impulso. Acelerou e... Pulou. Quase que morri. No. Caraca, velho. Tá ficando muito difícil, velho. No começo parecia que esse jogo ia ser fácil pra caramba. No final tá ficando difícil. Deixa eu ir com outra rosquinha. Vamos com outra rosquinha. Essa daqui. Bora lá. Ó, tá ficando legal, velho. A cidade tá crescendo. Nossa. Cuidado. Ah. Nossa, fui pro saco. Fui pro saco, velho. Nossa, agora tem que acertar em cima do pino aqui, velho. Que isso, velho. Que difícil. Que? Caraca. Ai, me salvei. Boa. Boa. Não acredito nisso. Consegui. Caraca, velho. Eu tentei umas 20 vezes, velho. Eu devo ter cortado porque... Ah, não, não, mano. Que é isso, velho? Seguinte, Mapa Mundi, mano. Eu passei por um monte de fases. Cheguei na fase 17. Então, seguinte, ó. Se vocês deixarem muitos likes do vídeo, eu vou continuar com essa série de Cranked Up ou As Aventuras da Rosquinha. Deixa o like, se inscreve no canal, comente nossa palavra secreta. Valeu e tchau.